O que é o Duelo do Carro Branco? Então tá aí pessoal, a gente vai acompanhar, relaxa, a gente vai trazer os outros vídeos da explicação do Tadeu, da dinâmica, enfim, de maneira completa, de maneira bem separadinha, pra você já abrir o vídeo e já ver o que tem que ver, sem enrolação, ver o discurso ali completo, essas coisas, explicação completa, tudo meio chato. A gente vai trazer os principais pontos, tá? Da explicação da dinâmica e depois, obviamente, os principais vídeos do desenrolar da dinâmica, né? Então a gente vai continuar acompanhando aí, vocês viram que ficaram surpresos ali, não é o quarto branco, galera, é o carro branco, é muito mais difícil pra mim essa dinâmica, tá? Muito mais. Bom, enfim, eu vou trazer os próximos vídeos com a explicação completa aí pra vocês, beleza? Até lá.